5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4 Respira Respira Vai na cara, coloca 10 aí, vamos lá, vai Vamos lá, cara, vamos lá, vai Vamos lá, vai Vai, vamos lá, descanso, você vai Bora Vai, 1, vai Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá